A CIDADE NO BRASIL 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 CHAM à courts CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL ericite O que é que irá trazer? Da feira Um corpo de mulher, braseira Aqui está o ensor, portado como dança Esta feira da ladra a nos amar Música Oh Pai, Natal de barbas, corduí Oh Pai, Natal dos tempos, de criança Eu vou pôr esta noite o sapatinho Na minha chaminé de luz e esperança E como outra hora fiz, vou-te pedir Mas nesta vez não é outra roça Um palhaço de cina de papel O meu desejo é o outro, nós ao fim Aonde houver tristeza, fome e guerra Acorda aquela gente, adora tanta E leva a cada pobre que há na terra A paz que vem do céu, humilde e santa E antes de seguires o teu caminho E te perder só longe na distância Deixa ficar bom bem o meu sapatinho Um beijo recordado, a minha infância Mas antes de seguires o teu caminho E te perder só longe na distância Deixa ficar bom bem o meu sapatinho Um beijo recordado, a minha infância Um beijo recordado, a minha infância Recebi o teu bilhete Para ir para ir ao jardim A tua caixa de segredos Queres abrir para mim E tu não faz fraquejar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti Verde da minha cartanha Sem decorar o teu cabelo Sem o shampoo, a queixar Já não como, já não duro E eu caio, se temi A ferrar a gente informar Se é amor, diz-te o que eu sou Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em pouco E dizer cara a cara Muito mais é o que nos ouve Que é aquilo que nos tem paz Promete-lá o tricô Foi tão fogaz Que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmim Sabe a chica de menton E eu gosto dela assim Quero o meu primeiro bar Não quero ficar em pouco E dizer cara a cara Muito mais é o que nos ouve Que é aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em pouco E dizer cara a cara Muito mais é o que nos ouve Que é aquilo que nos separa Horas mortas Noite escura Uma guitarra atrina Uma mulher a cantar Com o seu fado De amargura E através da vidraça Inagrecida e quebrada Aquela voz Que entristece Aquela paz Vielas de alfama Ruas da Lisboa Antiga Não há fado que não diga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Fielas de alfama Beijadas pelo ar Beijadas pelo ar Quem me deram a morar Para viver junto do vado A lua às vezes A lua às vezes Desperta E apanha Desprevenida Duas bocas muito unidas Duas bocas muito unidas Duas bocas muito unidas Numa porta E vergonha, vielas de alfama, ruas da busbola antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. E vergonha, vielas de alfama, beijadas pelo ar, quem me deram a morar, para viver junto do bar. E vergonha, vielas de alfama, beijadas pelo ar, quem me deram a morar, para viver. Junto do Fá Junto do Fá